METEI METEI Pode ir pra qualquer lado, hein? Oh, deslou o motion Opa, começou, lutou NOSSAAA, mais a parede NOSSAAA Ih, METEII PEGUNITO Fala aí pessoal, bem-vindo de volta a mais um vídeo e mais um FT5 do canal Meu nome é Denner e hoje vamos ter Sapo Smoke contra Pipe e Tilão Que já me mandaram um bagulho já na doideira aqui Vai ser uma luta muito de movimentação muito forte E Miguel e Casuya Já tá, como já? Os caras se pokeando ali, movimentação Já deram 360 graus na tela O Kill with Punch, belíssimo Belíssimo Tentou um Magician fora aí, não conseguiu, não puniu o DF2 Mas acaba, também não puxou o gatilho, é punível, né? Aí vem o cara com o Canelo do Ovo Na hora que eu vou narrar E o Perfect Só não narrar agora, vai ser difícil postar esse vídeo amanhã Começa um Low Poke Então Side Step 3 Tomou o soco do Superman Punch Movimentação novamente Golzinho Olha a perna de dinossauro que esse maluco tem Pegando o outro lado da tela Sapo, é um cara que é muito conhecido com sua movimentação Consegue o Side Step 3, Pipe Faz o Set Up, boa Ixi, golzão Defendeu, puniu muito bem Pipe Twin Pistons na cabeça Eiii Fez o Elétrica pra fazer o Wokzame Fez o Wave Wave, tentou a cambalhotinha, não rolou No Parry, dá pra matar Fez o Monster Heart E consegue, né? Boa, bom no Parry pra trazer de volta no Round Golzão, golzão de novo Fez o Mid, é homing, bom Punish Tenta a movimentação novamente Interrompido com um soco Não puniu Só no Poke agora o Sapo Tenta o Hashi, não puniu também Nossa, pegou no alto Baixa por baixo do High Vai tentando Pokear de novo Oh, o Elétrica consegue alcançar Não acreditou, mas conseguiu o combo Ah, errou o Elétrica Achei Tentou assim Um Fulginho Uraki, mas tomou uma Agência Fort dessa vez Vai combando o Sapo Legal esse combo Tenta o Low Falta um pouquinho pra virar no Rage ali Kazuya Hummm Aí é o Punish Não, não foi o Punish Mas foi o Lowzinho Match Point pro Sapo Lembrando que é uma FT5 Lowzinho Tenta a movimentação Tenta uma Agência Fort de novo Vai, pô F4 e garante F4 Encounter Mais um Tentou usar o Plus Frame Não rolou nada Lowzinho Não puniu Acho que era pra punir que saiu um jab ali Ura! De novo Mais um Lowzão E fez um Lowzinho Pra finalizar o primeiro match 1 a 0 Sapo E, pra explicar aqui Siga assim, você acabará se matando FT5 Quem ganha 5 primeiras Você pode mandar sua FT5 aqui Pra mim narrar também É só mandar lá no meu Discord Tem o link do Discord Aí Na descrição Discord danado E Pra relembrar Pra pessoal Principalmente pro pessoal Que é da Steam Vai ter o torneio da Steam Na ficha final Que eu vou tá narrando lá Eu tô narrando com a Foquinha A cada 15 dias Então se você quiser Colar Não só pra jogar Mas também pra assistir É O Canal Roxo do Ficha Final Eu vou deixar o link Do 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 Tem um Do 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 ali o sapo consegue não dá um toque um tapinha da um side step agora dando dois está seguido movimentando bach testa de pai vai bem vai bem esse df1 dele é muito sacana olha isso o miguel opressor falta um trisco de vida morrer virou débil mais um golzinho o belíssimo side step 3 foi buscar fez o spike ficou no chão levou o chutão e não quer arriscar um real sweep não tá tá baixando ali tá e consegue acertar o wgf mas acaba não conseguindo como olha esse golpe fica na extensão ali e é falando de me deixa mas não sei que é sábado pela defesa não puneu tomou joelhão na boca olha o monstro e novo no rage e kazuya pip tilão será que não tem um pwf aqui pip manja em mãozinha um trisco de vida tudo pode acontecer ainda inclusive se tomar um clipe mede ponte para o sapo o nome 4 pega em counter e passa por baixo do magic fora faz o combo de 3 elétricos e aí tecnicamente 4 elétricos no final o real sweep está começando a nascer o real sweep no make 4 e abaixo leva a patada na cabeça na patada para os espanhóis mais um combo de 3 elétricos tentou 4 e quis estair lá no sapo sapo fumaça ai tomou nossa que float ei foi vovoo wave dash molestand em 2 ali saiu barato é menos 16 se eu não me engano é bem negativo olha tem turi que sai daqui jab infelizmente mais no segundo hit do tsunami kick sapo quis apertar botão acabou levando e o elétrico já encaixa mas droga o combo nossa esse dói isso dói mais ainda mas tá doendo muito mas a defesa vai valer a pena agora e vai doer de novo pra ele acaba dropando o combo pip tá se estendendo demais ai abaixo o raio mas não apuniu não interrompeu o 1 não fez o hit conforme do flash punch e o rd encaixa será que vai cheesoninha scissor kicks eu lembro de ganhar um clipe muito legal na live uma vez eu ganhei do shiro assim acertei esse rd depois fiz isso aqui foi mais legal porque foi slow motion foi bem legal mas foi tipo isso mas um a um aí na ft pip trazendo novamente de volta trazendo de volta novamente mais uma vez com tudo entretanto um a um aliás pessoal essa sexta-feira passada começou o ranking do armor king e essa sexta vai continuar tudo é certo não é preciso gravar ainda mas não se esqueça de voltar na playlist para o próximo road 2 que vai ser com a a kazu mi me chama beleza lembrando que agora os road 2 são só vai ser só o kazuya armor king kazu mi e deve o dinheiro então depois da casa um e o deve o dinheiro depois o caso novamente então voltem na playlist que vai usar lá no road 2 da kazu mi estamos usando o teken 7 no armor king que vocês votaram enquanto isso o pip vai tentando acertar alguma coisa ali tá levando um soco na cara o trade com elétrico faz o como tentou fazer três elétricos bobeou louzinho puxa o gatilho ali low parry ei ei faz um mini wave ali consegue o df2 encounter vai combando agora o pip errou o último ano nossa f4 foi buscar fez um belíssimo sidewalk e o f4 e tá dando um leg monster e mais uma ronde para o pipi que bela só de step mas não aproveita não puniu né f12 ah ah não consigo combar mas o f4 encaixou ele levantando tome real sweep mais um fez e só que o sapo estava preparado e defendeu mas o combo no pair não fez escuro e fez o uhu ali mas acabou levando um tesourinho dele virou a malhata ler os cíceres albedo paniche e abaixou mamou vai matar será anna matou com empurrão ainda um rosto pra cada a música da mina muito boa essa música aumentação frenética de ninguém todo mundo com os dois com medo de apertar alguma coisa na hora errada mas agora o sapo começou a engrenar acertou já foi metade da vida só no pouco e quis sidewalk mas o elétrico acabou pegando no float nossa mas dói esse miguel machuca demais esses pouco chato esse golpe pesado que ele tem aí 12 o paniche agora sim tá tem tudo para ganhar ainda o pepe só acertar dois reeds ali ele tá na tá no ouro velhíssimo black dash acabou escapando do rende do chute do miguel que é gigante mas acabou não dando certo no final e um round mais a mais para o sapo fumaça sabe no que é engraçado que o miguel é um cara que fala uhu e ainda grita que não um louco em alguns golpes é bipolar ou na orelha a droppou combo pela defesa não puniu hachi nossa fez o tempo de ficar ali e o back 4 pega em counter e ele fez o como que ensinei pra ele vai na ronde os caras estão muito fresco não conseguiu nem comer o pão e olha o gancho eu o final e acabou ficando de costa por casueira fez o spa que tentou pegar ele levantando não conseguiu a aumentação está muito boa era o pwf agora eu senti mas belíssima defesa consegue o twin pistons mas vai combinar o evo evo o wgf não puniu da menos 10 mas também difícil olha esse whiff esse do cara o sapo está dominando bem a luta agora o pepe e arriscou demais mas vai sair de graça né mas fora e aí o louzinho da bolona ali o sapo consegue de volta também de novo novamente e é aí eu coloquei e é dois a um aí sim agora vai trocar acredito que o peito vai colocar um stage com paredes né e é isso aí pessoal voltamos aqui e vamos de geométric plane eu gosto desse stage gosta música deve nesse stage mas vamos ver que música que é eu percebi que o sapo é um grande fã de williams porque tava na música na tela tá tocando a música da nina e no menu toca a música da anna belaíssima defesa não a punição chegou atrasada vai porque ano olha esse pouco do miguel machuca em mano o velhíssimo neto ei a droppou sai de walk ali mas acabou de passar nem branco a música do jack agora o grande é que no caso e o anaba show rai mas também tem a frais som e de o louzinho luteador o chebe nossa na boca ei ei a levar para a parede já tá na parede pisa no pé do cara totalmente sujo um a não puniu hachi não continuou no caso o que é desinterrompendo ação mas o sapo tá com domínio total nesse round abaixou o raio dessa vez conseguiu a punição nada está perdido fez o rei joga para virar o neve e agora é o sweep fez o eletrico mid não rolou tá só administrando luz e pegando um não se não pegar muito longe mete ponto que o sapo fez um socão fez a um brada tentou mais uma passou reto botou de com sua parede pelo menos tentando sair dali belíssimo lou perry ei ei parede não consigo combar a parede sai daí e o f4 pegando em cá não tem que ter que ter que ir embora mas uma gestão forte do miguel vai combando o sapo droga o finalzinho mas consegue o que você tem no zinho com o jeb jeb a mãe do defende e o r a que ele consegue buscar e o round pp tentou um alicente em quatro ali mais um e consegue o df2 não foi pw dessa vez ele achou que ia ser mas saiu de graça ali mas ela lhe fez a punição do sapo e sapeleta e pressão máxima na parede agora vai ficar difícil do pp o rei não vai salvar dessa vez então punição e é 3 a 1 hora e já começa como counter hit garantindo que ficou na boca essa música combinou com esse esteja até não puxa o gatilho no twin pistons consegue o sete 3 vai combando spike e o f4 dói demais fazer mais sete 3 sempre esquece mano geralmente eu vi foto muito já feminina nem pega eu esqueço depois que é bebe um o lou mais um another one é não foi o mesmo bom mas falou a nossa passou reta ali ficou abaixado levou a cama gatinha é o sweep mais um não dá 4 que não quiser arriscar uma sweep acertando tudo o cara tá baixado que nem um louco ali que isso tá saindo do canto abaixou mais uma vez e acreditado né pessoal abaixou me pode pegou a minha mão no final ele dropou mas o rachi tá lá parede lateral f4 é o sweep não puxou o gatilho, não abaixou o raio dessa vez, oh, eita, eu até, eu não dei um grito aqui porque veio uma rotinha do café, da hora, nossa, mas a cara levou, ih, errou o follow-up, o PWF pra overkill ali, né, e agora o Pip tá on fire, mano, deve tá animadaço agora, o flowzinho, full screen, olha esse low pegar muito longe, e mais um, tentando F4, vai tentando acertar alguma coisa, só no poke, 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 queremos mais PWGF, ó o hopkick no vento, tem um WGF ali pra pegar aquele pano de fio de longa distância, Túria, não acorde um, dois, Túria, nossa, tá muito pro lado do sapo agora, mas a gente já viu mais cedo, duas viradas desse tamanho, vamos ver o que vai acontecer, fez o devil, não puxa o gatilho no home, fez o lowzinho, se essa erétrica pega, porque a erétrica era midi agora, oh, ah, dropou, e agora? Low Perry, ei, ei, não fez a continuação, talvez errou, Touki que tá vivo ainda, ah, ele arriscou ali, mas acabou levando, teve muita chance, o Pip acabou jogando fora, e é 4x1, sapo, hein, tá bem disputado as lutas dos rounds, mas o sapo tá conseguindo manter a vitória, a vantagem, mais uma match, será que o sapo vai finalizar agora? Se ele ganhar já era, mas o Pip nunca descredite o Pip, mano, quando ele abre o Sharingan, coisas acontecem, olha lá, back 4 encounter, ei, ei, fez ainda conseguiu, demonstri o pedal ali, vai pressionando, botou no canto da vergonha, cantinho da vergonha, nossa, se ele puxa o gatilho, oh, unblockable, canto da vergonha no sapo, um round já pro Pip, consistente, dominadora ali, ah, errou o eletric, leva o punish ali, ih, mas dropou como o sapo, oh, yeah, era um, era o eletric, toda vez que o Mishima dá um midi, dá um WTB desse jeito, era pra ser o eletric, é o eletric que morre, ai, nossa, tomou a tesourinha, e o F4 garantido ali, ih, caiu na macheta do Wave, Wave, ei, ei, ah, jab, hachi, ih, apertou o botão de novo e é o Fujinuraken, hit point pro Pip, eu tô te falando, Sharingan is activated, olha o eletric, dá pra pulir aquele gancho com o eletric, mas é meio difícil, wave, 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 ai, tentou o WZ2 dessa vez, hachi, tentou de novo, WZ2, saiu de graça ainda, bela defesa na punição, não chegou, hachi, nossa, deu sorte, não foi counter, isso é safe, não foi pra punição, mas apertou o botão, né, hopkick, belíssimo, belíssima jogar, né, vai jogar na parede, jogou, matou então, oh, match point aí, ainda pro Pip, mas o sapo já sai dessa situação, a mutação, a mutação, ele tenta não sempre dar um saco de sete pra esquerda, notem, notem aí, aprendam aí, um, ah, ei, 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 parede de novo, quase, batirou o concreto da parede, abaixa, malandro, toma, louco, mais um, hachi defendido, mas não puniu, e chegou, dá o DF2, vai combando agora o Pip, ah, um mix up agora pra matar, que side step na pressão, DF1, aí, ó, se tivesse dando DF4, tinha pegado no side step dele, hopkick, é match point, e agora é FT point para o sapo smoke, ai, errou como no finalzinho, lava tesourinho de novo, errou FF4, ei, hachi, tem FF4, ele tenta muito os mids e consegue interromper, mas dropa o combo, pressão na parede agora, sapo consegue sair no murro, louzinho, esse louco pega muito longe, defendeu, não puniu, hachi punido e acabou por nosso herói, belíssima partida dos dois, aí, e que miraça, não tira, não tira o impose aí não, amigos, mas é isso, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você quiser mais, e é isso, pessoal, FT5 é assim, jogou muito bem o Pip, mas o sapo jogou melhor, conseguiu acertar mais oportunidades, e o Pip acabou dropando as oportunidades que ele ia conseguir tirar ali, mas é isso, um dia a gente ganha, depois a gente perde, se for você, foi eu, um dia a gente perde, outro dia a gente perde também, mas é isso, tamo junto, valeu, deixa o like nesse vídeo, como eu falei, e até o próximo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho